Olá meus amores, estamos aqui para mais um vídeo para o canal e hoje o vídeo é muito interessante. Eu vou estar ensinando a você a como sobreviver com apenas um salário mínimo. É isso mesmo, uma nova técnica que está aparecendo aí que você vai gostar, você aí que ganha um salário mínimo, vai ser muito bom para você. Mas antes de eu soltar esse vídeo, eu peço a você que se inscreva no canal, por favor, dá uma força aí, ó. Ativa o sininho das notificações, dá um like lá nos meus vídeos, dá uma moral para mim, tá bom? Então, sem muita delonga, bora para o vídeo. Preste muita atenção, tá? Como você vai conseguir sobreviver super bem com apenas um salário mínimo. Bora para o vídeo. O senhor ganha quanto, senhor José? Uai, quanto eu ganho salário mínimo? Mas o que faz desse salário mínimo? Olha o que eu faço? Metade eu pago remédio, a outra metade é aluguel, energia, essas coisas. Vai, mas e para sobreviver? Regime. Três, quatro dias só no Regime. Aliás, vou dar um conselho para todo mundo, tem que ser evangélico. Para fazer, jejumar. Jejumar quatro, vinte dias, tudo isso. O senhor consegue ficar três dias sem alimentar? Na hora, bebendo água ali, ó. Se tiver uma farinha, você come, só. Mais nada. Eu admiro a força de vontade do senhor, viu? É.